Minas Gerais E alguém que contra a vontade Deixou seu berço vazio Minas Gerais Conheço o portado da serra Recordo da minha terra Onde o sol desce a tarde Nosso Brasil Tem beleza até demais Mas você Minas Gerais Para seu filho é rainha Minas Gerais Com saudade eu me lembro Quando é mês de setembro Seu campo pobre de flor Você parece um paraíso encantado Um quadro desenhado Obra rara de um pintor Minas Gerais Eu lamento a quem encerra Não despeço dessa terra O meu berço varonim Com todo amor Perdão quero lhe pedir Por viver longe de ti Rainha do meu Brasil Música 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 Legenda por Sônia Ruberti